Os líderes europeus foram unânimes na decisão de reunir todas as semanas em videoconferência para discutir uma resposta coordenada à pandemia, no momento em que a Europa é assombrada por números alarmantes. Ainda em Bruxelas, a Primeira-Ministra finlandesa abandonou o Conselho Europeu como medida preventiva por ter sido confirmada a infecção de um membro do Parlamento da Finlândia. O mesmo já tinha acontecido com Ursula von der Leyen, depois de ter-se detectado um caso positivo no gabinete da Presidência da Comissão Europeia. Pelo terceiro dia consecutivo, a Alemanha atinge máximos no número diário de infecções e somou 7.334 novos casos. Os recordes não se ficam por aqui. Também Polónia e República Checa superaram os registros e, no caso da Croácia, foi passada pela primeira vez a barreira dos mil testes positivos em 24 horas, num país que tem apenas 4 milhões de habitantes. A propagação do vírus na Sérvia também é expressiva e, por isso, o Executivo tornou obrigatório o uso de máscara na rua em qualquer situação. As restrições também foram reforçadas no sul de Itália por ordem do Governo Regional de Campania. A decisão de fechar todas as escolas até 30 de outubro surge depois de terem sido registadas mais de mil infecções num único dia na região. A ministra da Saúde italiana já reagiu e considera que não há razões suficientes para aplicar esta medida. Em França, onde foram contabilizados mais de 30 mil casos esta quinta-feira, 20 milhões de franceses de nove cidades, incluído Paris, preparam-se para o recolhimento obrigatório durante o período noturno, a partir da próxima meia-noite. Uma regra que deixa milhares de comerciantes desolados na incerteza de perceber se algum dia vão recuperar das rasteiras pregadas pela Covid-19.